Vejo São Bento A lua cheia por trás do sobrado E aquele namorado na esquina de plantão Vejo São Bento do velho mercado Onde o meu ego fascinado respondia Vejo São Bento em fina nostalgia Naquela tarde de verão em que eu partia São Bento minha lira é pouca Minha voz é rouca Pra cantando te exaltar Às vezes ser poeta penso Para num verso imenso Poder te homenagear Eu falaria tão planchente De uma tarde tão dolente Que não esqueço jamais Eu lembraria as serenatas Nossas passeatas Nossos grandes carnavais Vejo São Bento Noutra dimensão Com olhos de criança Carregados de emoção A lua cheia por trás do sobrado E aquele namorado na esquina de plantão Vejo São Bento do velho mercado Onde o meu ego fascinado respondia Vejo São Bento em fina nostalgia Naquela tarde de verão em que eu partia São Bento em fina nostalgia Naquela tarde de verão em que eu partia São Bento de Felician Festa às fins de ano Quero mesmo relembrar Zé Pico, Edésio e Fininho Ruidino e Totocinho Com Zaquinha e Edgar Eu lembro o som do cavaquinho E da casa dos coquinhos E até nosso chalé Eu lembro sim como ouvido acordes Tão sofridos do pinho de jacaré São Bento do velho mercado E da casa dos coquinhos E até nosso chalé E da casa dos coquinhos E até nosso chalé Obrigado.